Nossa equipe foi até o bairro São Joaquim conhecer de perto a situação de abandono que vive uma família. São sete filhos e uma das crianças tem um problema grave nas vias aéreas e nem os materiais básicos para curativo, como gás e algodão, a mãe consegue no PSF. Quem olha para os sorrisos estampados nos rostos não imagina o tamanho das dificuldades enfrentadas por essa família. Andressa Cristina só tem 36 anos, mas já carrega uma experiência de quem viveu muito. A dona de casa é mãe de sete filhos, cria todos sozinha. A mais velha é Giovana, tem 17 anos, e o caçula é o João Miguel, de apenas um mês. Mas entre eles tem uma que é bem especial, Maria Luísa. A bebê de um ano e três meses nasceu com lábio leporino e malformação das vias aéreas. Ela não tem a epiglote, cartilagem responsável por evitar a ligação entre o sistema respiratório e o digestivo. Por causa deste problema, a luta de Maria Luísa começou cedo. Logo que nasceu, passou um longo período internada no CTI. Hoje ela se alimenta por meio de sonda e precisa passar por uma cirurgia na traqueia. Mas isso só vai ser possível depois que Maria Luísa ganhar peso, já que hoje está subnutrida. Porque eles olham para o problema da Maria e veem que eu não estou brincando. Porque isso não é brincadeira. Porque se eu pegar uma infecção, ia parar no CTI de novo. Mas a assistência não falta só para Maria Luísa, não. Andressa comenta que no PSF do Joanópolis, que atende ao bairro São Joaquim, onde ela mora, falta tudo. Médico, vacina, remédio e até materiais de curativo. Por isso, a família está totalmente desamparada. Eu preciso de um negócio de fazer curativo, nunca tem. A gente liga para lá, pergunta se tem, manda. Meus meninos passam lá e falam que não tem, que não respondem. Ela fala que não pode fazer nada. Outra hora a gente chega lá, o telefone está fora do gancho. A gente liga, ninguém atende. Então, a prioridade da Maria é importante. Porque quando a Maria saiu do hospital, as mulheres do hospital falaram com ela, com a enfermeira-chefe, que a Maria precisava de tudo para poder fazer curativo. E a Maria tem um tempão que a Maria não recebe o negócio de fazer curativo. A gente liga para lá, ah, a corpada não sei o que lá, a Maria não manda. Ah, já fiz pedido da Maria, só que não chega. Esse curativo aqui que fica no pescoço da Maria Luísa tem que ser trocado pelo menos uma vez ao dia, depois de cada banho. Mas esse aqui de baixo tem que ser trocado várias vezes ao dia, porque como ela se alimenta por sonda, muitas vezes o alimento vaza e acaba sujando o curativo. Só que a Andressa não sabe mais como fazer, porque para ela tem faltado os materiais básicos, como o micropore e a gase. Quando eu tenho dinheiro, eu compro. Quando não tenho, ela fica sem fazer curativo. Ela fica com mau cheiro, dá mau cheiro no pescoço. Ela dá uma feridinha no pescoço, ficou... Custei curar a feridinha dela. Andressa não pode trabalhar, porque a Maria Luísa precisa de dedicação em tempo integral. A dona de casa explica que tudo que ela tem hoje é graças às doações que recebe. Mas nem sempre é fácil. Segundo a Andressa, tem dias que ela e os filhos não têm nem o que comer. O CRAS que está me ajudando é o CRAS que está me ajudando mais. Sempre as pessoas que ficam em dó de mim e mandam para mim. Hoje mesmo eu estou sem nada de casa. Hoje eu não tenho nada de comer. Segundo o secretário de saúde do município, a carência de materiais hospitalares nos PSFs se deve a um baixo estoque dos fornecedores. Mas ele afirma que o problema já está sendo resolvido. A função desse momento econômico do país, isso está também dificultando a parte da entrega pelo fornecedor. Nós também já notificamos o fornecedor. A prefeitura já fez uma segunda compra. E a informação do departamento de compras, da administração municipal, é que parte desse material chega hoje e o restante amanhã pela manhã. Então a nossa grande expectativa é que na próxima semana esse material estará disponível em todas as unidades. Franklin explica ainda que a secretaria vai se mobilizar para amparar de forma especial a família de Andressa. A expectativa é de chegar a esse material e nós, de alguma maneira, se houver algum atraso, nós vamos dar uma prioridade nesse caso.